Olha só que lindezas que saíram por aqui hoje! Gente, eu queria mostrar pra vocês, porque são dois tamanhos bem grandões de quadro, ó. Eu tenho ali o 70x1, que é um tamanho bastante procurado pelas nossas clientes. Ele se adequa, se adapta em diversas ocasiões, em diversos ambientes, enfim, tá? Ele fica um tamanho ótimo pra colocar num aparador encostado na parede, num corredor, naquela parede que você quer colocar um quadro só. O 70x1 é ótimo pra isso, tá? E aqui do lado, deixa eu ver qual é o tamanho. 1,80x1,20 de altura por 1,20 de altura por 80 de largura. Olha só que lindo, gente! Uma maneira de eu mostrar pra vocês quando eu sempre tô dizendo que a gente pode fazer os quadros em vários tamanhos. Tá vendo só? A mesma imagem variando em dois tamanhos. A gente faz pequeno, faz médio, enfim. Dá pra fazer de diversas formas. Olha aqui. 3 centímetros na lateral, o que faz com que esse quadro não seja uma plaquinha. Ele pode tá cobrindo uma imperfeição da sua parede, ele pode tá cobrindo uma caixa de energia. E lembrando mais uma vez que todos os nossos quadros possibilitam esse tipo de adequação, tá? De fazer em tamanhos diferentes. E olha só que linda essa imagem, gente! Que perfeição de impressão, né? Olha só! Só no Parede Divertida mesmo. Se você quiser fazer aí um tamanho personalizado, se você tiver em dúvida de que tamanho fica bacana pra sua parede, entre em contato com o nosso atendimento personalizado pelo WhatsApp, que a ideia vai ajudar você. Passa as medidas da parede, que a gente vai te ajudar a fazer um quadro perfeito pro seu ambiente. se você quiser, eu vou te ajudar a fazer um quadro perfeito pro seu ambiente. E aí